Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vim com meu namorado Cadê a namorada da Milady? Ah, tá legal Sabe quem me deu esse perfume? Que perfume? Ele é cheiroso Tá bom Seu cabelo é tão bonito, é Gagné? Não, não foi bom Obrigado, eu vim Milady Seu sapato é tão bonito O que que é? Passar o gel No corpo inteiro Não dá Já já a gente conversa Tá bom? O que que é? Ela tá me chamando? A gente já conversa Tá bom? Legal Tudo bem? Seu nome? Fabiola Fabiola, você veio com quem aqui? Com meu namorado O pai dele e a madrasta Cadê o pessoal ali? Ah, tá legal Beleza Tá fazendo show? Legal Quais são os dias da semana então? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Perfeito O que que é? Falta um, não falta? Falta Qual que é que falta? Tá bom Tá bom O que que é ela falou? Depois a quinta é o que? Sábado Tá certo ou não? Não Por quê? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado aí! Você é porque o pessoal tá na mesa, né? Porque tá errado, não tá? Porque depois da quinta é o quê? Depois daqui? É! Seu nome? Neide! Você vê por quem é Neide? A galera! Legal! Vai ser... Ela tá aí ainda, né? Tá! Tá louca, né? Na escola você aprendeu depois da quinta é o quê? Sábado! Tá vendo? Não! Falta um! Depois daqui tem a quinta! É! O que que é? Ninguém ensinei isso na escola! Não! Então... Eu aprendi... Assim agora! Agora... Aprendeu! Tá... Tá exata, né? 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 Não foi bem, né, ó... Tá exata, né? Legal! Beijo! Bom! Bom! É a primeira vez então, né? Você veio com quem? Vem com a minha namorada? É, ela... Tá? Tá bom! Legal! Então tá gostando. É. Ele veio com quem, Edu? Ele veio com quem namorado? É, legal. É... Você usa o mesmo perfume que eu. Vou pegar o perfume dele? Passa aí. É bom demais, né, cara? Nossa. É bom. É difícil encontrar quem vocês estão. Você vê que também já fez a jogagem. É, muito. Tem problema de elogiar um caro, mas tá estranho. É estranho. É muito bom, pô. É muito bom, né? Então vai lá. Obrigado, viu? Valeu pela presença aí. Tamo junto. Vambora. Tá gostando do show? Não. 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 É... Você veio com quem aqui? Meu marido. É a primeira vez aqui no show? Não. Não. Já tinha vindo, né? Não. 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 Tá confuso, tá bastante? Não. Não, né? Não, né? Não, né? Quer voltar e entrar lá pro seu lugar? Não. Não. Até o perfume é bom? Não. 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 Olha lá. É o mesmo... Ó, ó, ó. É o mesmo perfume. Mostra pra ela o perfume. É bom? Não. Ah, né? Não. É ruim. Tem muita gente que não gosta, né? Tem gente que não é. É impossível não gostar, né? É o melhor perfume que tem. Ah, né? É o nosso, é? É. Nosso. Você não tá gostando do show, então quer voltar lá pro seu lugar? Não. Não. Não? Não. Entendeu por que... Você fez um curso agora, não fez? Não. Não. Não, não fez. Então tá bom. Bem-vinda, tá? Não. Tudo bem, querido? Sim. Tá gostando? Sim. Gostou também do meu perfume? Sim. Sim. Você veio com quem aqui? Qual que é o nome dele? Qual que é o seu nome? Desculpa. É Marcelo. Marcelo, tá gostando do show? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? É o Google. Quer voltar? Você acha que ela tem que voltar? Não. Você acha que ela tem que voltar? Sim. Sim. Mas fala pra mim, ele tá gostando? Não. Ela tá gostando do show? Sim. Sim. Tá bom, bem-vindos. Bem-vindos. Olha só aquele negócio. É um negócio aqui, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Legal, né? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito bom, sabia? Bom, né? Tá gostando? Tá gostando do show? Tô, velho. Tô, velho. Três vezes, cara. Tá parou o show? Tá parou o show. Três vezes, aí. E no sangue... 3 4 4 2 3 4 5 6 5 6 Não, senta aí, senta aí. Deputado, senta aí. Você fica brudada. Tá, deixa eu conversar. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você prefere dormir. O que você quer? Dormir, dormir. Tá bom. Não quer conversar nada comigo, tá? Abre a mão. Eu não consigo jogar esse pó no seu rosto. Deixa eu jogar com ele. Não, 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 não. Mas para você só, abre a mão, abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Tá cheio de pó na sua mão. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto. Aí você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Possa, vamos limpar a mão.